Coisa bonita Todo mundo na melancia Está comendo melancia rapazão, é? É o que menino? Está comendo melancia, né? Tu sai fora Não está comendo melancia Está comendo ou não está comendo melancia? Estou tomando banho Estou tomando banho aqui, estou tomando banho Banha! Oh rapazinho gostoso! Tem que comer a bomba essa? E Satanás! E tu rapazão? Comendo melancia também? Toma É bom a casca, é? É! Como só a casca Ah, pensei que tu estava comendo melancia Não, estou comendo é ovo Ovo? Não, que ovo não é dessa coa aí É melancia? É só um salinho para a bicha, está sem sal que só aperta. O que? Está sem sal. O que que está sem sal? Esse ovo aqui O ovo. Pronto, agora Taca o dente, taca o dente com o ovo Gostoso, a praga meu filho O ovinho está bom, está? Ah Ah Eita diabo bruto Tem que ser um metro, um metro Oh racão Passa mais uma terninha, passa, passa mais um salzinho Passa mais um salzinho o ovo, vai Oh racão, coisinha bonita Agora prega na boca Oh racão, boa Oh ovinho bom Tu não quer ser bruto, não quer? Deixa de ser doido Tu está achando é bonito isso aí? É bom Vai, está sem sal, o ovo está sem sal Não está sem sal não o ovo? Está salgado agora Oh Oi rapaz E aí Fazendo o que aí? O que? Está emendendo a mangueira aí, né? Ah, não estou fazendo diabo nada aqui não Vai para lá, vai Arragaçado para fazer É amigão Oxi É, estamos emendendo a mangueira Agora lá Aí rapaz, ele está fazendo o que? Olha o que você está fazendo aí Eu? Está emendendo a mangueira rapaz Eu mesmo estou fatiando Essa, essa, essa Essa peste aqui no rato Rapaz, não faz isso não Rapaz, não faz isso não Eu estou fatiando a mangueira Eu estou fatiando Ou fatiu a outra então Rapaz, não faz isso não, rapaz É, rapaz É que a salva fazer Eu só perguntei de boa Agora que a gente está fazendo Essa peste aí é tu A gente vai comprar a mangueira aí Para ajeitar E o que faz, jumento? Tu vem enxergar Não está ruim que eu estou ajeitando essa peste não Vem emendar, vem rapaz Vem emendar Vem emendar Vem emendar Emenda a mangueira, emenda Vai para baixo da água aqui também Vai, vai, vai Não vai, vai emendar Eu parei, eu parei Agora lascou Agora, agora, vai Cheira Deixa de ser jumento Jumento, o que foi quieto e fio? Esse aqui tu pega e enfia no rabo O que foi quieto e fio? O que foi? Ei, rapaz É o Maurão Largem tudo de novo, peste Para onde? Diabo deixa ninguém quieto Está bebendo iogurte aí só de boa, não é? Quem diabo de iogurte está bebendo é leite Leite? É Leitinho, não é leite ou rapaz aí? Tem leite para secar? Tem, eu chamo do jeito que eu quiser Pode ser leite, pode ser café, eu chamo de leite Pode ser leite Não, não tem leite dessa coisa não Ainda é leite não é iogurte Tem sim Que diabo de iogurte Não tem iogurte dessa coisa não É iogurte Tem sim Tu é que é cego Aí é iogurte Que diabo de iogurte Isso daqui não é branco não? Isso aí é iogurte rapaz Que iogurte Que iogurte Que iogurte é isso, ó Hum Pronto O que é que vai misturar o café com Não, tu quer leite? Quer café com leite agora Oh Oh Jumento, ficou bom Oh Ficou bem bonzinho Iogurte com café agora Mete para arriba, mete para os peitos Bebe Não é que é bom? Bota para descer, vai É Ralapada seca Agora ficou bom, agora é café com leite Deixa de ser jumento Jumento Ei maurão Já está deitado aí Mexendo no celular Seu papo Estou sem paciência hoje Está sem paciência Estou Sem paciência por que rapaz? Não está deitado de boa Mexendo no celular Está mexendo no celular de boa? Não está mexendo no celular não Dejando no celular aqui Isso aí é o que? Que é a rapadura Rapadura? É Meto dentro até a tela sair para fora Arranca o dedo para Eee Jumento Rapadura é a melhor rapadura que tem Oh Essa é a melhor rapadura que tem Não era que outra é melhor ali ainda É o que? De que? A rapadura que outra é melhor que essa daqui Tem outra melhor que essa aí ainda Tem Oh Radião por doido Deixa de ser doido Vai jogar o celular no mato agora, é Quer comer a rapadura? Tu é pior do que o brutinho, rapaz O que é? Tu vai pegar o que é isso aí? Tu vai comer Tu está comendo Abre a boca Deixa de ser Jumento Jumento Isso aí é a rapadura de onde? É assim Esse menino está ficando é doido aqui E aí é doce Isso daí? Quer um pouquinho? Não, não quer não Pode comer, mete o dedo para fumar O que é que é o que é o que é da raça? Ai, bota para cima, como? Uh Jumento Ei, maulão Acordou agora, rapaz Já estou dormindo Está dormindo ainda? Estou Tu já estava acordado? O que? Acordou tudo dormindo É? Agora está bebendo um cafezinho Agora está bebendo é caravão e líquido Caravão e líquido? É Como assim caravão e líquido? Oxe, peguei o caravão e batendo no ficador e fiz suco para beber agora Uh Jumento Está bom o café? Não tinha resposta, estava bebendo não Oxe Rapaz, tu não pode nem responder direito não Acordou tudo foi com o que dentro de tu? Acordou tudo foi com o demônio Acordou tudo foi com o demônio Irrita o larga e escorra em teu espinhaço também É o que? Larga isso daqui em teu espinhaço E o que é que eu fiz? Fica acordando e fica irritando os outros Já tem que dormir quieto E aí, tu está dormindo? É Oxe Deixa de ser bruto, rapaz Tu é pior do que é o brutinho, hein rapaz Para que esse palito aí? Um pedaço de caravão dos dedos Uh, diabo burro Isso aí é caravão de onde? Isso aí é café, bicho burro Café Tu vai beber tudo isso aí? Não, beber só um pouquinho Acho que já está bom E o outro, tu vai fazer o que? Jogar para o máximo Oh, diabo burro Tu enlinhou isso daqui para aqui, diabo Eu não enlinhei isso aí não, rapaz Enlinhou? Você já está, não foi eu que enlinhei não O Maurício já trouxe deslinhado lá dentro Tudo enrolado isso aí, quer dizer Uhum E tu vai desenrolar isso aí para quê? Para enfiar dentro do meu oco para ver se dá luz Ui Será dá? Tu vai coisar não é para botar na piscina não? Não, piscina para quê? E para quê é que tu vai coisar isso aí? Para botar dentro da bunda Vai, coloca, empurra Entra essa peste Entra Não, mas diabo Aquilo foi puxa cascavel, foi Tu vai desenrolar isso aí? Não, estou pedindo aqui para torar Oh, diabo bruto Não Cadê a faca? Faca para quê? Para cortar, não desenlinha não E tu vai cortar? Tu vai desenrolar isso aí não? Como é que não desenlinha essa peste? Tchau